Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui Deixa? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amor, I love you Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas Como um corpo resseguido que se estira num banho tépido Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensação Amor, eu te amo e só você Amor, eu te amo e só você